Turminha, vamos lá, abram a apostila na página 82. Vamos lá, o título, Conhecendo o Alecrim. Vamos cantar uma canção que fala sobre o alecrim, uma erva muito utilizada como remédio e tempero, de olho no texto. Acompanhe a leitura da cantiga com o professor. Tia Nívia aí no início cantou a música, vocês, acredito que vocês já conheçam essa música. Agora, Tia Nívia, vai ler a letra dessa música, tá bom? Eu quero aí em casa que vocês tentem ler o título da canção aqui, olha. Quem consegue ler pra mim aí? Vamos lá? A, L com E, L, O C, R, I, M, Crim. Alecrim, A, L, Crim, Dourado. Parabéns, galera! Então, vamos lá, Tia Nívia vai ler agora. Alecrim, Alecrim Dourado, que nasceu no campo e não foi semeado. Foi, meu amor, que me disse assim, que a flor do campo é o alecrim. É uma cantiga de domínio público. Vamos cantar agora comigo acompanhando com o dedinho? Então, aqui nós temos o título. Alecrim, Alecrim Dourado, que nasceu no campo e não foi semeado. Foi, meu amor, que me disse assim, que a flor do campo é o alecrim. Parabéns pra quem cantou comigo e acompanhou. Olha aqui, galera, temos uma palavrinha em destaque aqui. Essa palavrinha vocês conseguem ler? Vamos tentar? E aqui, ao lado, nós temos um glossário explicando o que significa essa palavrinha. Semeado. Sementes espalhadas na terra para que germinem. Olha aqui uma plantação de alecrim, galera. Muito bem, vamos lá trocar ideias. Número 1. Você já ouviu falar da planta alecrim? Eu uso muito, viu, galerinha? Eu gosto muito do cheiro, do sabor. Número 2. Você já experimentou alguma comida temperada com essa planta? Às vezes vocês já até comeram e nem sabiam que era um alecrim, né? Pergunta aí pra mamãe, pra vovó. Eu acho muito gostoso temperar um frango com alecrim. Acho que dá um sabor especial. Eu gosto muito. Número 3. Você sabe explicar o que significa semear? Vocês já aprenderam aqui, ó. Semeado. O que significa isso? São sementes espalhadas na terra para que germinem. É a mesma coisa. O semear é o ato de espalhar as sementinhas lá na terra pra elas crescerem, pra elas germinarem. Certo? Muito bem. Vamos virar a página. Estávamos na página 82. Depois do 82, vem o número 83. Vamos lá para as atividades. Número 1. Copie da cantiga alecrim dourado as palavras que rimam com letrinha A. Alguma palavra lá na canção que rima com a palavrinha flor. Alguém lembra? Se quiserem procurar. Flor. Tem que terminar com or. Olha só. É a palavrinha amor. Ela tem que estar lá na canção, tá? A-M-O-R. Olha lá o final. As duas terminam o O com O e o R, que forma or. Certo? Próxima palavra, letra B. A-L-E-C-R-I-M. Qual palavrinha tem lá na canção que rima com alecrim? Tem que terminar com I-M, com esse sonzinho. É a palavra A-S-I-M. A-S-I-M. É um S forte. Então, são dois S's, o I e o M. A-S-I-M. A-S-I-M rima com alecrim? Sim. Letra C. Que palavrinha é essa? C-M-E-A-D-O. Qual palavrinha tinha lá na canção? Que rima com semeado. Tem que terminar com A-DO. O alecrim era o quê que fala na música? Alecrim? Dourado. Dourado rima com semeado? Sim. Então, vamos lá. D-O-U. D-O-U. R-A. O-R-U-A. Dourado. O-D-U-O. Muito bem, turminha. Número dois. Pinte de vermelho as palavras que rimam com flor. Tia Nívia vai fazer com o lápis grafite. Então, vamos lá. Flor. Prestem atenção no som. Flor. Flor rima com calor. Sim. Então, nós vamos pintar. Calor. Vocês pintem de vermelho. Flor rima com campo. Não. Flor rima com favor. Sim. Olha o finalzinho. Vamos pintar. Favor. Flor rima com motor. Flor rima com motor. E flor rima com dourado. Não. Isso eu não pinto. Número três. Pinte de verde. Troquem a cor aí agora. As palavras que rimam com alecrim. Vamos lá. Alecrim rima com jasmin. Sim. O finalzinho aqui está igualzinho. Alecrim rima com cetim. Sim, também. Olha lá o finalzinho. O I e o M. O somzinho in. Alecrim rima com time. Não. Alecrim rima com ontem. Também não. Alecrim rima com amendoim. Alecrim, amendoim. Sim. Vou pintar. Muito bem. Próximo agora o lápis. Amarelo. Pinte de amarelo. As palavras que rimam com semeado. Com o finalado. Semeado e assado. Rima. Sim. Vou pintar. Semeado. Camisa. Não. Semeado. Amado. Sim. Olha o final. Amado. Semeado. Jogado. Sim. Vou pintar também. Semeado. Mudo. Rima. Não. Semeado. Semeado. Mudo. Não rima. Muito bem. Galerinha, número cinco. Escreva a palavra. Que palavra é essa? Quem consegue ler? Alecrim. Uma letra por quadrinho. Então, não pode sobrar e não pode faltar. Então, vamos lá. Primeiro quadrinho. A, o L, o E, depois a letra C, a letrinha R, a letra I e a letra M. Alecrim. Deu certo aí? Muito bem. Atividade seis. Separe as vogais e as consoantes da palavra alecrim na coluna correspondente. Quais são as vogais mesmo, galera? Vamos relembrar? A, E, I, O, U. E o que sobrou lá no meu alfabeto, que não são vogais, são as consoantes. Então, quais são as vogais da palavrinha alecrim? Vamos ver? A letra A é uma vogal? Sim. Próximo. A letra L é uma vogal ou é uma consoante? É uma consoante. Então, vou colocá-la aqui. E a letra E? É uma vogal. Então, vou colocar aqui ao lado do A. Depois, a letra C é uma consoante. Depois, eu tenho a letra R. Também é uma consoante. Depois do R, I. O I é uma vogal. Vogal I. E a última letra? Letra M. É vogal ou é consoante? Consoante. Muito bem, galera. Tudo certo até aqui? Página 84, exercício 7. Existem várias plantas que podem ser usadas como remédio ou chá. Observe as imagens. Depois, copie o nome de cada planta que o professor vai escrever na lousa. No caso, a tia vai escrever aqui. Galerinha, então, como está falando aqui no enunciado, Temos várias, várias plantas aí que podem ser usadas como remédio em forma de chá ou não, né? Só que vale ressaltar aí que as plantas, essas plantas que são usadas como remédio, são chamadas de plantas medicinais. Essas plantas, elas possuem aí substâncias químicas, tá bom? Que são chamadas de princípios ativos, o que pode ser responsável por alguma ação curativa. Por isso que é usada como remédio. Só que é preciso ter cuidado ao utilizá-los. Tem que conhecer bem a planta, tem que saber a quantidade e tal, para poder utilizar essa planta, tá bom? Você sabendo utilizá-la, para que serve, elas podem ser aí excelentes no dia a dia, na saúde e cada uma com sua propriedade, tá bom? Então, vamos lá. Número 1. Olha aqui, parece um monte de flor, né? Nós temos um monte de florzinha. Alguém conhece essa planta? Ela pode ser utilizada aí como, pode fazer um chá dela. Alguém conhece? Será que a mamãe conhece que está aí? Muitas mamães, elas costumam dar esse chá para os bebês, que é um chazinho aí que acalma, acalma os bebês. Vocês já devem ter ouvido falar, mas às vezes não conhecia a planta. Essa planta aqui é a camomila. Camomila, camomila lá tem a propriedade calmante, certo? Então, nós vamos escrever a palavrinha camomila. Vamos lá? Cá-mo-mi-la. Certo? Próxima, número 2. Essa planta aqui é a lavanda, já ouviram falar? A lavanda, ela é utilizada para melhorar a ansiedade, a insônia, quem tem dificuldade para dormir, tá bom? E toma um chazinho de lavanda que é muito bom. Vamos escrever? Lá, o L e o A, vão, o V, o A e o N, lavanda, D, D e o A, certo? Número 13. E essa planta aqui? Será que alguém conhece? Essa plantinha aqui é o boldo. Quem já ouviu falar aí? Alguém falando? Vou tomar um chazinho de boldo, é um chá amargo. Mas ele é muito bom para a digestão, quando a comida não cai muito bem. Tem gente que toma para dor no estômago. Toma lá um chazinho de boldo. Então, essa planta é boldo. Vamos lá, para fazer o boldo, D, L, O, boldo, D, I, O, certo? Número 4. E essa plantinha aqui? Essa plantinha vermelha, bonitinha aí, ela chama hibisco. Para que serve hibisco? As mulheradas, muita gente toma chá de hibisco para emagrecer, tá bom? Vamos lá. Hibisco começa com H, tá bom? Não tem som, então ela impressa o sonzinho da vogal I. I, bis, bis, B, I, S, hibisco, C, U, O, certo? Número 5. E essa aqui? Nossa, parece um matinho, né? Mas é um chá muito saboroso. Essa aqui é a cidreira. A cidreira, ela é também, ela serve para problemas no estômago, para digestão. E ela tem aí um poder calmante também, tá bom? Ajuda a dormir, certo? Vamos escrever então. Se, 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 parece o S, né? Mas não é, é o C e o I. Se, drei, drei, olha só quantas letras. É o D junto com o R, o E e o I formou, drei. Se, drei, ra, o R e o A. Se, drei, ra. E por último, número 6, é o nosso famoso lá, da musiquinha. Esse é o alecrim, tá bom? Então, além dele ser usado para tempero, ele tem um aroma muito gostoso, ele pode ser usado também para digestão, para gripe, para sintomas de gripe. Ele alivia, tá bom? Então, vamos lá. Já trabalhamos a palavrinha alecrim. A Le Crim C R I M Certinho, turminha?